É possível rejuvenescer? É possível dar uma nova vida para aquele tecido, para aquela pele? É possível? Essa é a pergunta no século XXI, porque nós somos bombardeados de informações e essas informações vêm de todos os tipos. Não, isso não pode. Não, isso está em estudo. Não, isso está ultrapassado. Não, essa tua pele não suporta isso. Não, o seu caso tem que ir para o lifting através de um bisturi. Então, nós recebemos várias informações. E aqui no canal do Fernando Betete, eu tenho a honra hoje de entrevistar o médico Dr. José Kakovic. Ele é pioneiro, e é isso que é a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, se ele é pioneiro. E o criador dessa técnica, que começou a aparecer novamente na internet, mas ele já está na mídia há muito tempo. Eu não passo o pines feno, eu faço transformação de vidas, porque você vê, olha, 70% dos jovens tem acne em algum grau. 70%. Desses 70%, os 20% vão restar com sequelas. Aquelas sequelas cicatriciais de acne. Daí você tem... 70% de mulheres também tem manchas em algum grau. E dessas 70% das mulheres, uns 20% também tem melasmas, que os médicos falam que não tem cura. E eu afirmo, sim, tem cura para a melagem. Cura definitiva para a melagem. Existe cura. Assim como para o vitíligo, eu tenho alguns pacientes que eu fiz vitíligo, ficaram normocrômicos. Normal. Não ficaram hipocrômicos. Sempre melhoraram. Já tive pacientes até que não melhorou assim, do jeito que eu tive pacientes que teve melhora de 100% no vitíligo. Eu nem faço mais vitíligo, para ficar claro, para depois não ficar mesmo. Bom, você contou a história do fenol, contou aí um pouquinho da química do fenol. A primeira pergunta agora que eu vou fazer, eu poderia fazer quem pode fazer, mas eu vou inverter. Quem não pode, que tipo de pele que não pode fazer o peeling de fenol? Tem alguma pele? Essa daqui eu não faço, não tem jeito. Não, não existe uma contraindicação absoluta. As contraindicações são relativas a cirurgias de pequeno porte. Por exemplo, pacientes diabéticos descompensados. Pacientes com doenças imunossupressivas. HIV, se você tiver com HIV, com os marcadores descompensados. Pacientes com insuficiência hepática descompensada. Insuficiência renal descompensada. Insuficiência cardíaca descompensada. Pacientes psicopáticos, neuropsicopáticos, alguma coisa assim que são pacientes que vão ficar feio uma semana, cinco dias. Então, tem que estar bem, tranquilo. Para qualquer coisa, para qualquer cirurgia de pequeno porte, a gente considera também para o peeling profundo. Tá. A idade, normalmente, qual idade você, aí na sua média estatística, você costuma fazer o peeling de fenol? A partir de que idade? Bom, a paciente mais jovem que eu fiz foi uma paciente de 14 anos, de uma agência de modelo internacional. era uma modelo bem... uma vida bem vista, né? E a mãe veio junto e assinou o termo. Ela tinha sequela de acne, mas ela era muito bonita, fotografava muito bem. Fiz um negócio, fiquei linda, não deu trabalho nenhum. Menino de 14 anos, uma cabeça excelente. O paciente mais velho que eu fiz foi 95 anos. 95 anos. É, eu nem cobrei, cara. Porque se eu cobrasse, ia dizer que eu era mercenário. Eu fiquei com dó dela, pô. Fiquei com dó dela. Ela queria fazer, queria ficar mais nova, acredita? Eu fiquei louco. Agora, em que momento que o paciente te procura? Ah, doutor José Kakovich, eu conheci você na internet, uma amiga, recomendação, um colega pediu para vir aqui, mas eu estou pensando em fazer uma cirurgia plástica, estou pensando em fazer um lift aqui, esticar, usar fios, né? Eu acho que essa pergunta é recorrente aí na sua consulta. E como é que você resolve todas as dúvidas? Existe uma cultura da plástica, tá? Nós tivemos um mestre aqui chamado Ivo Pitangui, que era um camarada muito generoso, um médico fantástico, generoso, assim como o Ronaldo Pontes, que trabalhava com ele, os dois. Eu peguei os dois, graças a Deus. E são fantásticos os dois. O Ivo Pitangui é mais comunicativo. Então, o que acontece? A cirurgia plástica do Brasil, ela é muito considerada no mundo. O cirurgião plástico brasileiro vale ouro, vale ouro. Lá fora é respeitado. Então, tem uma cultura da cirurgia plástica. Mas que a gente tem que deixar bem claro que a cirurgia plástica é cirurgia de conteúdo. Conteúdo é o sistema músculo, esquelético e aponeurótico. Aponeurótico. Aponeurótico são as ligações entre os músculos e os ossos. Então, isso se chama SMAS, Sistema Músculo Esquelético Aponeurótico. O cirurgião plástico, ele trata profundo, trata o SMAS, ele faz o contorno facial. E hoje a tendência das cirurgias é ficar cada vez menos invasivo. Então, eles estão passando fios, eles estão fazendo procedimentos mais econômicos, essa coisa toda. Quando ele vai tentar corrigir a pele, aí vai fazer aquela boca de peixe. E vai fazer um olho excêntrico, aquele picacolho oriental. Então, eles já sabem disso. Eles precisam desse método que eu desenvolvi. Então, seria assim. O paciente vem, às vezes ele não sabe, ele não sabe se é uma plástica. Pacientes com mais de 50 anos, o ovário, você sabe que ela entra na menopausa, o ovário abandona ela. Eles chegam aqui com 63 anos. Eu estou escrevendo um livro, tem um capítulo que se chama 63, porque é uma idade que parece que a mulher chega detonada aqui. O negócio é muito sério. Então, o que acontece? Ela vai para uma plástica, e às vezes o cirurgião plástico, que tem consciência e não sabe fazer o reset basal, isso que eu falo é o reset da camada basal. Eu já não faço pirendifenol. Eu faço uma coisa muito mais avançada. É a evolução do pirendifenol. O pirendifenol, ele entra na minha equação. Então, eu já faço um lifting químico com o fenol. Na verdade, não é fenol. É um fenóxico. É um fenol mais brando. Eu faço um cozimento em fogo lento. Eu não frito o paciente no fogo alto. Então, eu tenho bastante segurança nesse procedimento. Então, o que acontece? Quando ele chega aqui, às vezes o cirurgião plástico manda para mim. Porque, às vezes, eu faço, e o paciente até pode voltar para ele para fazer uma coisa bem mais econômica. Mas, como eu faço um lifting químico, e eu pretendo ensinar isso, porque eu fiz uma promessa que eu vou ensinar, então, ele, o cirurgião plástico, será o maior beneficiário dessa técnica. Então, primeiramente, vem o reset basal, que é o pirendifenol profundo. Depois, o que sobrar? Porque eu faço pléforo, plastia química, eu diminuo o nariz, eu diminuo a ponta da orelha, eu encurto a testa, eu faço o lip lifting, que é o encurtamento do lábio, eu aumento a boca, tudo sem cortar. Nesse nível. É um negócio, se eu falar mil palavras... Tudo na química. Tudo na química. Tudo na química. Aqui, outro caso. Aqui, agora, dessa semana. Dessa semana, aqui, olha aí. É, aqui, olha o que eu te falo. Abreia falou plastia química. Sobe a foto. Sobe a foto. Baixa a foto. A plástica não faz isso, Betete. É. Não faz, não. Então, esse excesso normal aí da pálpebra... Olha lá, Betete. Zero. Consegue resolver. Consigo. Quer ver essa paciente aqui? Aqui, a bléfana aqui. Não sobra nada, Betete. Zero. Zerada. Definitivo. Na questão... Ela tinha um chantelasma. Ela tinha um chantelasma aqui, saiu o chantelasma dela. Deposição de colesterol. Aqui, o chantelasma dela. Saiu? Então, você faz esse anestésico tópico, né? Cutânea na pele. Faz o procedimento, a pessoa não sente dor durante o ato e depois. Não, durante o ato não... É muito... Ninguém reclama. Eu também falo que eu estou no sétimo andar e eu fecho e tranco as janelas. Tudo bem. Fiquei sétimo. Mas olha só que coisa linda. É uma senhorinha. Olha só. É uma vovó que vira uma menina, cara. É que sai ver para mim e não tem preço. Isso é uma semana, doutor? Duas semanas? Não, é dez dias. Dez dias. Ainda está com a casta ainda. Olha o homem aí. A maioria é mulher, né? Continua sendo? Ou os homens são homens? 25% é homem. 25% é homem. Olha. Até sorriu ali, ó. É. 25% é homem. Essa aqui foi no bubu. Essa aqui foi no bubu. Tem cinco, seis anos que eu fiz. Seis anos. Olha como é que ainda mantém, ó. É. Impressionante. Interessante, né? É, e falando, né, que é um procedimento químico, né? Então, não tem centro cirúrgico, não tem... Não, aqui para a mancha. Não tem essa questão. Não tem essa questão. E essa tua técnica da fotografia tamanho natural, bem interessante também. É, não. Para quebrar o galho aí, porque, pô... É o famoso antes e depois aí, ó. Você está vendo aqui a entrevista com o doutor José Kakovich. Olha só que beleza que ficou essa. Ela é bonita, né? Olha só que beleza que ficou essa.